Música Fala galera, bem-vindos e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Mãe no Cretos Live 2.0 Galera, no episódio de hoje a gente vai fazer uma forma de cana-de-açúcar Então não deixe o like aí e se inscreva no canal Ative as minhas notificações e bora pro vídeo Galera, no último episódio a gente fez essa mega plantação de trigo Com o formato Que é muito eficiente Deixar acontecer uma manga aqui Pegar isso aqui Tocar aqui Vou colocar minha manga rapidão E ativar Galera, dá muita coisa Depois eu vou prontar Mano, essa forma de gato tá rendendo demais Galera Pra gente Pra fazer uma forma de cana-de-açúcar A gente vai precisar de observador Pestão e redstone E também cana-de-açúcar que tá bem ali né Então galera Eu vou ter que fazer uma caverna Pegar quartos também Eu vou ter que pegar Um balde de água aqui Balde de água aqui E galera Tem uma caverna aqui perto E tem uma lava aqui Que é na primeira caverna que a gente minerou Vou aproveitar e pegar essas canas-de-açúcar Aqui pra gente também Essa caverna aqui Deixa eu vir aqui nela Essa caverna aqui mesmo galera Então galera Eu vou pegar uns obsidianos Galera Eu peguei 10 obsidianos aí Como vocês estão vendo Eu aproveitei e replantei Pronto Vamos aqui pegar o tabu aqui Então já bora fazer o portador Vamos fazer o portador no redder aqui Fiz errado Nossa senhora Mas agora é só acender Vamos aqui pegar uma isqueira aqui na nossa base Aqui uma perdeneira Acho que tá de sacanagem Porque é colocar fogo na casa Vamos aqui acender Galera Eu morri Tinha esquecido É a armadura de ouro Meu Deus Beleza Pra cá Vamos aqui pegar uma peça de ouro Já tá Já tá noite Caraca Quero nem saber Vou dormir Dormindo aqui de boa E aí creeper Não chega aqui nem louco Vamos aqui pegar uns blocos também Vou pegar aqui pra pegar também Uma peça de armadura Só e agora Beleza galera Vamos Já coloquei uns blocos aqui só pra proteger Vamos aqui mesmo Vamos aqui em busca de quartos Ah tem quartos lá Que sorte Vamos aqui Pegar um quartos e secar e fora Galera velho Galera eu peguei aqui 16 quartos né Que tinha lá Vou fazer a farm de cana de açúcar aqui Então já vamos pegar aquela cana de açúcar ali Então galera eu peguei aqui as canas de açúcar Eu vou fazer uma time lapse aí fazendo a farm Então bora lá pra terminar Eu vou fazer a farm de cana de açúcar So I choke you down just like a pill Am I the If you're holdin' You're like a pill Phil 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 To get my Phil 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 No Do me in the worst way Don't let me sleep Never say you're sorry Oh Maybe I'll leave Baby but you know I never will No So I'd choke you down just like a pill Oh yeah I would take you like a pill Oh yeah I would take you like a pill Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Galera, eu terminei a farm de cana-de-açúcar Como vocês viram aí na timelapse Então eu já vou mostrar rapidinho aqui pra vocês Galera, essa farm aqui é bem fácil de fazer, né? Ela é muito eficiente Não, não é muito eficiente não, porque só tem Algumas... Não sei o que falar Ai, quem sabe lá pro futuro eu posso fazer mais, né? Rendeu só isso, galera? 28 cana-de-açúcar Galera, eu fiz essa farm de cana-de-açúcar Pra dar um projeto Pra encantar Minhas armaduras Minhas ferramentas Também a farm de Carne e colo Né? Então galera, foi isso o vídeo Se gostou Deixa o like Se inscreva no canal Ative as notificações E falou Até o próximo vídeo Tchau